Olá pessoal, tudo bem? Comecei o vídeo meio cestado assim ó, triste. E hoje eu vou mostrar pra vocês a preparação pra minha festa de aniversário. Tudo que vai acontecer. Aí agora, minha mãe e minha irmã estão fazendo uns bolos e eu trouxe algumas coisas aqui pro salão. Só que, tá chovendo hoje. Olha. Tá chovendo, tá horrível. Vou começar a organizar aqui o salão. São três da tarde, eu acho. E estou abrindo aqui. Vou começar a organizar tudo. Esse é o salão. Aqui tem a geladeirinha, aqui tem sorvete, geladinho, batata frita. Geladinho, sacolé, sei lá como você sabe. Aí tem reflí. Deixa eu ver, reflí, reflí, reflí. Aí tem aqui a chupo, mostarda e as carnes pra fazer o churrasco. Aqui tem a jarrinha que a gente vai usar. Pão pra fazer pão de alho. Aqui tem algumas coisas também. Aqui tem balão e tudo que minha mãe comprou. Que eu nem sei o que é, eu vou ver agora. E é isso. E tem esse colchão que a gente vai colocar aqui pra deitar no chão, sabe? Tem uma capa que é meio impermeável. Aí é pra gente ficar deitado. E é isso. Gente, botamos aqui o cordão de luz. E a mãe tá arrumando aqui a mesa, ó. Aqui tem que jogar o pé aqui. Eu e a Elisa tamo botando tudo nos portes, as balas. E depois a gente vai encher o balão. Tem aqui. Aqui. E aí. Oi, gente. Deixa eu fechar a porta. Estou no banheiro, sim. Deixa eu ligar essa luz. Agora sim. Já botei minha roupa, tomei banho. Eu já mostro minha roupa pra vocês. E agora eu mandei pra minhas amigas qual dos tênis eu coloco. Calma, eu vou mostrar pra vocês quais são as opções. E eu vou mostrar minha roupa, tá? Ó. Eu tenho duas opções de tênis. Ou esse brilhoso da Vans de cano alto. Que eu já usei algumas vezes. Ou esse rosa aqui que eu não usei nunca. E tem uma fita. Eu tô querendo mais o rosa, mas eu não sei. E vocês vão ignorar a bagunça do meu quarto. E que tá na câmera frontal. Porque hoje eu vou mostrar a roupa. Eu botei esse body aqui. De estampa militar. Eu não sei como é que eu vou mostrar. Atrás ele é assim. Tá na câmera frontal, vocês não vão estar ligando. E aí eu coloquei essa calça. Calça, calça, calça. Cadê os detalhes aqui, ó? Calma, deixa eu mostrar. Não sei se tem os detalhezinhos. Flor e tal. E agora eu vou dar mais uma alisada no meu cabelo. Porque eu decidi fazer escova pro meu aniversário. E aí eu vou dar uma alisada aqui com a chapinha. E as amigas estão me respondendo no WhatsApp. Então eu vou ler, tá? Já volto. Gente, agora eu passei pra GoPro. Eu tava gravando pro celular até agora e agora passei pra GoPro. Gente, eu ia esquecer de fazer maquiagem. Eu tava falando, mãe, tô descendo. Aí ela, nem um batom. Meu Deus. Eu tenho que passar uma maquiagem. Sofia, você tá aqui? Dê um oi, Sofia. Oi, mãe. Fala o nome do seu canal. O nome do meu canal é a Pincela Molequinha. E deixa o like. E lá ela mostra LOLs, mostra bonecos, Shopkins. E ainda tem... Gente, ainda tem um monte de vídeo pra postar. E agora eu tô passando uma maquiagem aqui correndo e já vou descer. Ah, acabei botando esse tênis. Porque minha mãe falou que o outro ia sujar e ela não deixou botar o outro. Cheguei aqui. Peraí que eu vou conectar aqui. É golpão no celular. Pra mim poder ver o que eu tô gravando. Peraí, gente. Muita calma. Aí. Olhem. Aqui. Bom. Ficou assim. Aqui tá o som. Aí aqui é a mesa. Olhem. Algo do doce. Aí aqui, ó. Balão. Aqui, ó. Balão. Colcou o chão. O banco e lá mais um. Vai dar a sua saca. Aqui tá. E aqui. E aqui. Dá oi pro meu canal. Dá oi, dá oi. Dá oi, dá oi. Oi. Dá oi. Eu, 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 eu. Oi, galera. Vai pra galera. Tripa, tente de madrugada. O ar. Finex. Burguesinha. 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 E aí, dá um oi pro YouTube, grusada, dá um oi pro YouTube, ó, 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 dá um oi pro YouTube, vai, vai, eu sou Estrela, na minha mãe, na minha mãe, a minha mãe, a minha mãe não acredita, Aparece, o Amiro aparece no YouTube aí, vovó, é, 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 o Tarots, aparece no canal da Transadilha aí, segue no Insta, aí, o Amiro gosta 2004, segue no Insta, Não, já posso ser youtuber. Fim, fim da festa, todo mundo foi embora basicamente, estamos limpando aqui e eu vou mostrar quando chega lá em cima meus presentes, vamos limpar.